O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da pirata O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da pirata O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time do amor Fizemos o nosso último treino hoje pela manhã E tem essa energia a mais, o carinho do torcedor Ver o quanto o torcedor nos apoia O quanto ele vai estar junto com a gente Amanhã é uma energia extra que a gente está muito feliz E vai fazer de tudo o que for possível fazer Competir, ser agressivo durante o jogo Para fazer uma grande partida e sair campeão de casa Esse é o nosso grande objetivo E aí Tchau. 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 Eu tenho certeza que o torcedor vai estar de corpo e alma, vai estar jogando junto, vai estar mandando aquela energia positiva para a gente dentro de campo, para que a gente possa fazer o nosso melhor, que a gente possa ter uma tarde perfeita, possa fazer um grande jogo, possa estar no nosso melhor. Eu peço que a gente possa acordar no dia bom, acordar para fazer o melhor jogo das nossas vidas. Esse é o desejo. Eu tenho certeza que todos os meus companheiros pensam dessa forma e a gente vai fazer de tudo para mais uma vez fazer história e que amanhã possa ser mais um dia feliz na nossa história e na história do Palmeiras. Tchau. 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 Tchau.